Eu perco o sono e choro Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Eu não aprendi a amar Eu sou coeta e não aprendi a amar As gratis do condomínio são pra trazer proteção Se me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona No dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo coagindo